Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Se existe algo que ele diz que nós devemos fazer sem interrupção, é a oração. Por isso está escrito na escritura, orai sem cessar. Do modo como nós temos que respirar sem cessar, devemos cultivar a vida de oração sem cessar. Não é uma questão de você ficar de joelhos com as mãos postas o tempo todo, não é isto. Para você viver e desfrutar da doce comunhão com ele. Um dos nomes de Jesus tem uma forma tão linda e na escritura, cada manifestação do nome. Santificado seja o teu nome. Ele é o Javá Shalom. E a palavra Shalom significa paz. Ele é o Deus da paz. Quando você for orar, está aí clamando, suplicando diante do Senhor. Existem momentos que parece que o levante das trevas é tão grande. Tantos conflitos, o esposo, a esposa, os pais, os filhos, os colegas de trabalho, o da esquerda, o da direita. Faltando uma coisa chamada paz. Mas quando você diz Jeová Shalom, significa o Deus da paz. O Deus da paz. Um dos nomes de Jesus, ele é chamado o príncipe da paz. Nos conflitos, naquelas horas, quando um está duelando um com o outro. É verdade que alguém precisa intervir, senão a morte vai reinar. Quando você for orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas numa necessidade de conflitos, é preciso que Deus se manifeste. É preciso que você o invoque. Por isso ele diz, invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. É exatamente o resultado da oração, o amém da oração, significa exatamente essa resposta que chega à sua vida. E chega à sua vida para trazer o quê? Não um aspecto religioso, mas para trazer a resposta que o seu coração precisa. Jeová Shalom, o Deus da paz. O Deus da paz. Hoje, quantos conflitos, quantos casamentos estão assim, quase que... O casamento é para ser um dueto. Dueto é quando duas pessoas cantam juntas, não é? Mas em vez de dueto, está sendo duelo. Um querendo matar o outro, ferir o outro. Quanto mais um agride, o outro agride. De uma forma, sabe, o duelo apenas vai causar o quê? Morte, feridas, destruição. Mas quando você canta, tu és o Jeová Shalom, santificado seja o teu nome. Por isso que Jesus disse, olha, quando você entrar numa casa, você deve dizer, Jeová Shalom. Significa, a paz entre nessa casa. Quando você chegar em lugares que as pessoas estão ali brigando, em uma situação confusa, você invoca. Senhor, tu és o Jeová Shalom. Senhor, venha trazer paz a essa situação. Venha trazer o alento nessa hora. Venha trazer o teu perdão, Senhor. Tu és o Jeová Shalom. Shalom, Shalom, Shalom. Paz, 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 paz. Por isso que a mensagem que nós ensinamos, a mensagem que proclamamos, é essa mensagem de paz. Porque Deus é o Deus da paz. Ele é o Jeová Shalom. E é tão lindo. Não existe conflitos que ele não possa trazer à paz. Mas é preciso que quando duas pessoas estão duelando, alguma tem que jogar a espada fora, mas o outro não vai conseguir matá-lo se ele pedir algo chamado paz. Mas muitas vezes, por causa do orgulho, quantas vezes as pessoas não querem dar o braço a torcer, quantos casamentos estão vivendo o duelo, se um deles parar e pedir, olha, eu quero não uma trégua, eu quero ter paz, me perdoe, como é tão difícil falar protagonista isso, me perdoe, eu quero paz. É assim também. Nós nos aproximamos de Deus, mas Deus é o Deus da paz. A bandeira branca, quando você levanta, a bandeira de Deus é branca, incorruptível, mas marcada pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, porque a palavra diz que foi pelo sangue de Jesus que a paz foi estabelecida, a paz foi trazida e você pode viver de uma forma tão intensa. Escolha santificar o nome do Senhor. Ele é o Deus da paz. Ele é o Jeová Shalom. Ore assim. Tome posse dessa verdade. Desfrute dessa verdade. Você vai entrar em um nível de relacionamento, seja conjugal, seja no seu local de trabalho, seja até com aquelas pessoas que dizem que são inimigas de você. Levante o nome. Jeová Shalom. Tu és o Deus da paz. Você vai ver a intervenção do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração, agora, nesse exato momento, e para todo o sempre. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Acesse, curta e siga-nos. 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 Vamos lá.